Música Bora moçada! Vocês estão curtindo Ivano e Cassi Ficarão na nossa companhia a partir de agora Realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará E não esqueçam aquelas regras básicas Que a gente sempre conversa, né? Usa máscara, usa o álcool em gel, o álcool 70, tá bom? Lave bem as mãos Mantém no distanciamento E fique em casa se puder Vambora! Me responda com toda a sinceridade do mundo Quem aqui entre vocês já viveu o amor de verão? Acabou Acabou Só restou Saudade Acabou Só restou Saudade Quebrado no vale Ivano e Cassi na batida Ivano e Cassi na batida Ivano e Cassi na batida Foi tão quente Foi tão quente como o sol Vi meu corpo estremecer Não pensei nem duas vezes Me entreguei essa paixão Me entreguei essa paixão Mas passou tão de repente Com o fim da estação Quebra tudo Quebra tudo Vambora Acabou Só restou Saudade Acabou Só restou Saudade Vambora Vambora Cassi Ivano e Cassi na batida Bastou você me olhar Pro meu fogo se acender Foi tão quente como o sol E meu corpo estremecer Não pensei nem duas vezes Me entreguei essa paixão Mas passou tão de repente Com o fim da estação Quebra tudo Acabou Só restou Saudade Acabou Só restou Saudade Acabou Só restou Saudade Saudade Acabou Só restou Saudade Vamos lá moçada Ivana e casa, Ivana e casa Esse celular não para de tocar Eu não aguento mais Toca de manhã, de tarde à noite Ele não me deixa em paz Já voltei no modo avião Mas o danado tocou No silencioso nem se fala Acho que ele pirou Vou desligar Não sei o que fazer Não para de tocar Não quero atender Vou desligar Não sei o que fazer Não para de tocar Não quero atender Vai Esse celular não para de tocar Eu não aguento mais Toca de manhã, de tarde a noite Ele não me deixa em paz Já botei no modo carrião Mas o danado tocou No silencioso nem se fala Acho que ele pirou Vou desligar Não sei o que fazer Não para de tocar Não quero atender Vou desligar Não sei o que fazer Não para de tocar Não quero atender Rai! Vem pro baile das meninas Agora a festa mulherada Zoa com a recalcada Mostrando quem domina Topa qualquer parada Quebra tudo, vai! Pode entrar que a festa é nossa Tá bombando aqui, tá massa Nossa turma é pra cima Vem pro baile das meninas Pode entrar que a festa é nossa Tá bombando aqui, tá massa Nossa turma é pra cima Vem pro baile das meninas Agora a festa mulherada Zoa com a recalcada Mostrando quem domina Topa qualquer parada Agora a festa mulherada Zoa com a recalcada Mostrando quem domina Topa qualquer Vai, vai! Joga a mão pra cima Vai, vai! Fecha a cinturinha Vai, vai! Balança a bundinha Vai, vai! Vem entrar no clima Vai, vai! Bebe no copinho Vai, vai! Bebe na garrafa Vai, vai! Paga o canudinho Vai, vai! Desce redondinho Pode entrar que a festa é nossa Tá bombando aqui, tá massa Nossa turma é pra cima Vem pro baile das meninas Mas pode entrar que a festa é nossa Tá bombando aqui pra nós Nossa turma é pra cima Vem pro baile das meninas Agora a festa mulherada Zoa com a recalcada Mostrando quem domina Topa qualquer parada Agora a festa mulherada Zoa com a recalcada Mostrando quem domina Topa qualquer Vai, vai! Joga a mão pra cima Vai, vai! Mexe a cinturinha Vai, vai! Balança a bundinha Vai, vai! Vem entrar no clima Vai, vai! Bebe no copinho Vai, vai! Bebe na garrafa Vai, vai! Larga o canudinho Vai, vai! Desce redondinho Vai, vai! Joga a mão pra cima Mexe a cinturinha Vai, vai! Balança a bundinha Vai, vai! Vem entrar no clima Vai, vai! Bebe no copinho Vai, vai! Bebe na garrafa Vai, vai! Larga o canudinho Vai, vai! Desce redondinho Ivano e Cássio! Ivano e Cássio! Vamos hoje pra Agradar essa galera Que curte muito As autoróis O bloco todinho do CD Na batida Fizemos saudade Que amor de verão Ding dong E baile das meninas Que você ouve Em todas as plataformas digitais E não esqueçam meus amores Que estamos hoje aqui Mandando muito som pra você Que tá aí do outro lado Uma realização Do Governo do Estado do Pará Através Da Fundação Cultural do Pará Ok? Não esqueça As regras básicas Use máscara Álcool em gel Lave bem as mãos Mantenha o distanciamento E fique em casa Se puder Vamos que vamos! Príncipe Negro é um show Ele é quem vai tocar E convidar você pra dançar Meu amor Príncipe Negro é um show Ele é quem vai tocar Me convidar Me convidar Você pra dançar E a galera aí do outro lado Joga o bracinho pra cima Bate na palma da mão Viu! 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 Dá muito like e compartilha Se mola moçada! Viu! Ivana e cálcio! Viu! 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 E a galera apaixonada, diga aí! Vai, 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 vai! O Balbo Maricão! Segura a peita! Canta comigo assim! Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Ivana e Cássio vão tocar Ivana e Cássio vão tocar Eu vou te levar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem dançar só pra mim Vem se ligar Vem dançar só pra mim É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou resistir A noite inteira Eu vou pedir Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar O chuoso Jackson O chuoso Jackson Eu vou te levar Eu vou te levar Você vai curtir o som Se apaixonar Com todas as sensações Vem se ligar Vem dançar só pra mim Vem se ligar Vem dançar só pra mim Vem dançar só pra mim É como um sonho Eu e você aqui Eu não vou desistir A noite inteira Eu vou pedir Vem curtir o embalo desse som Vem que eu vou te mostrar Ivone Cássio vai tocar Ivone Cássio vai tocar Uhul Ivone Cássio Vai tocar Ivani Cássio Simbora, moçada Dá muito like aí Realização do governo do estado do Pará Através da fundação cultural Cê tá curtindo Ivani Cássio Te espero, baby Vem comigo dançar Hoje eu quero curtir esse som E Castanal, ele é a sensação É a transação, o campeão É a transação, o campeão É a transação, vai! Vem dançar com a transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com a transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com a transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com a transação É o campeão, é o campeão Vai, 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 vai! Simbora, moçada A força desse som vai tocar seu coração DJ Rido e DJ Ademir Tão agitando a multidão E esse brega a gente vai dançando assim Com a transação, o campeão É a transação, vem! Vem dançar com a transação É o campeão, é o campeão Vem dançar com a transação É o campeão, é o campeão Ivan e Cássio Ivan e Cássio Eu tenho certeza que a galera arredou o sofá E se largou, né? Já que não pode sair, tá em casa Mas a gente faz o show aqui pra vocês Porque nós estamos, meus amores Através do governo do estado do Pará E fundação cultural E você não esqueça das regras básicas, viu? Ok, já sai Mas a gente vai lembrar de novo, tá? Use a máscara, lave bem as mãos Use álcool em gel E mantém o distanciamento E fique em casa, se puder Vamos lá! Essa música agora vai pro meu amigo Holdride O Roll on é essa música, galera Vocês não sabem Também Tininha Na percussão Augusto Alcântara Feijão Marcão Vamos lá! Oiê, me fez uma febre um dia Por causa desse amor, morena Eu fui parar em ter maria E sem querer cair de cama E me aplicaram o sono de mil flores E me tiraram a radiografia E me diagnosticaram o mal de amores Ao ver meu coração como batia Oiê, me tampa da alma Com raio-x e cirurgia E assim se aposentam Só os teus beijos, vitamina Ai, nega, vê se salva minha vida Injeta o teu amor como insulina E dá uma vitamina de carinho E tá subindo E tá subindo a avenirrubina E sobe a avenirrubina Quando eu te vejo assim, menina E não adianta E não adianta aspirina, não É o amor que contamina É o amor que contamina É o amor que contamina E sobe a avenirrubina E sobe a avenirrubina Quando eu te vejo assim, menina E não adianta aspirina, não É o amor que contamina Oiê, sobe a avenirrubina A avenirrubina Quando eu te vejo assim, menina E não adianta aspirina, não É o amor que contamina É o amor que contamina Oiê, sobe a avenirrubina A avenirrubina A avenirrubina Ai, nega, você salva minha vida Injeta o teu amor como insulina Me dá uma vitamina de carinho E tá subindo a bilhubina E sobe a bilhubina Quando eu te vejo assim, menina E não adianta aspirina, não É o amor que contamina E sobe a bilhubina Quando eu te vejo assim, menina E não adianta aspirina, não É o amor que contamina Arrepia Vambora feijão, vambora feijão Quebra tudo Vambora marcão, vambora marcão Quebra tudo Vambora feijão, vambora feijão Vambora feijão, vambora feijão Arrepia, realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Música É de rancha É de bala cubaca É de babanchar, é de balacobaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o mar no céu da sua boca Mas eu quero beijar o quê? A sua boca louca, eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o mar no céu da sua boca E aí, chupa toda, disse E aí, chupa toda, disse toda E aí, chupa toda, disse toda E aí, chupa toda, disse toda É de babanchar, é de balacobaca É de babanchar, é de balacobaca Eu quero beijar a sua boca louca Eu quero beijar a sua boca louca Eu vou enfiar o mar no céu da sua boca Mas eu quero beijar a sua boca Mas eu quero beijar o quê? Está de babanchar, é de balacobaca É de baracobaca E aí, chupa toda Diz-se toda E aí, chupa toda Diz, ei, chupa toda E aí, chupa toda Diz-se toda Diz-se et toda Uhul! Tati na palma da mão Tati na palma da mão E aí chupa toda, eu disse toda E aí chupa toda, eu disse toda Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor É chupa toda Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Cheorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Oh, 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 oh E Fundação Cultural do Pará Muito obrigada pelo carinho de vocês Assistam todas as lives Não esqueçam de compartilhar, ok, meus amores? E não esqueçam também de usar a máscara Álcool em gel, lavar bem as mãos Manter o distanciamento E fique em casa, se puder Simbora! Agradecendo meu querido Oziel JP Tubarão, nosso querido produtor Ivan Simbora, Cassinho! Eu não, eu não, eu não consigo me entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou um sonhador sem noites Sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Triste a acordar, saber que não vou te ver Cada dia sem você parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Ei, Cassinho! Nada e nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor e não sou nada Sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando me ver Choro toda vez que alguém pergunta ou comenta De você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Vai, Cassinho! Vai, Cassinho! Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E a vida vai E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Vambora, moçada! Mais uma nossa, toda nossa! A saudade A saudade Aperta o peito Dá vontade de gritar Por que foi para Por que foi para tão longe Para nunca mais voltar Sou um pássaro Ai, meu pássaro! Tão perdido em pensamentos Tão perdido em pensamentos E aí, meu pássaro! 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 Muito obrigada, meus amores! Fiquem com Deus E até a próxima! Beijo no coração de todos Não esquece de curtir Comentar e compartilhar Porque isso é realização Do governo do estado de Pará Através da Fundação Cultural do Pará!